Dana White tentou de todas as maneiras fazer com que Conor McGregor estivesse na luta principal do UFC 300. Só quando ficou claro que não era viável que partiram pra Islam Mahashev versus Leon Edwards, depois pra Skyall Adesanya versus Drikus Duplessis e finalmente Poatan contra Jamal Hill. Mas por que Conor não pôde fazer parte do evento festivo quando ele tava clinicamente liberado da lesão na perna há mais de um ano e aqueles seis meses de testes exigidos pela agência antidoping terminavam justamente uma semana antes do dia 13 de abril. Foi por causa do filme. McGregor priorizou Hollywood, viajar o mundo, promover a obra e por isso julgou que não estaria na melhor forma. Acho que assisti todas as entrevistas antes do lançamento de Matador de Aluguel e Conor não parecia bem resolvido com a situação. Soava meio incomodado, como se o filme tivesse tirado, roubado um tempo precioso da carreira. Afinal, sua função primária ainda é lutar e ele já vai completar 36 anos. Em todas as entrevistas o notório deixava claro acabando aqui, me fecho numa bolha e esqueço tudo. É só comer, treinar e dormir. Até declarou publicamente que recusou várias ofertas pra fazer a continuação desse filme. Quer priorizar o UFC enquanto ainda pode. Até levantei a bola aqui no canal. São três anos de natividade. No primeiro, ele mal pisou no chão. No segundo, viveu a vida louca e gravou o filme. Será que um campzinho de só três meses, ele começou a treinar a Vera depois da promoção do filme, basta pra bater um top mundial? A memória muscular do cara é tão poderosa assim? Acontece que a situação real é ainda pior. Porque uma coisa é falar, outra bem diferente é fazer. Eu e você só podemos imaginar que com dinheiro infinito e acesso ao melhor do que o mundo material pode oferecer, esse ato de se fechar numa bolha e sofrer diariamente por três meses é muito mais difícil do que quando não tinha um puto no bolso ou qualquer outra opção na vida, certo? A minha impressão é que McGregor simplesmente não vai conseguir se desgarrar dos vícios, dos prazeres da vida. Pelo menos não há tempo de ainda ser um atleta de elite. Na live da semana passada, a forma como desejou aquele copo de cerveja, deu uma bicada ali, travou, sofreu, porque prometeu ao time 10 semanas sem álcool, foi emblemático. É um processo claríssimo de abstinência. Em outras entrevistas, McGregor chega a puxar o copo só pra cheirar a cerveja de canto, sem nem fazer propaganda. Aí na última sexta-feira, faltando exatamente um mês pra pesagem do UFC 303, ele me publica às 2h15 da matina um story viradaço no giraia em festa de arromba. E dá pra saber que a cena não é antiga. Foi no Black Forge e em seu bar que recebeu dois DJs famosos na última sexta, entre outras celebridades. E tava todo mundo ali junto. Ah, Renato, mas o Romário e o John Jones também alopravam antes de compromissos importantes e venciam. Beleza, mas McGregor não é Romário e nem John Jones. E um, Romário ia pra noitada, mas nunca bebeu uma gota de álcool na vida. E seu esporte é coletivo, né? Ele era um centroavante sem muito compromisso com a marcação. Não tinha que lutar pela vida trancada numa jaula. E dois, a frase te bati depois de um fim de semana de cocaína foi dita por um John Jones de 26 anos. Na flor da idade. Pergunta pro mesmo John Jones se com 36 dá pra repetir o esquema e ter o exato mesmo resultado. Hoje o McGregor é o cara de 36. É muito difícil acreditar que com essa idade, depois de ter treinado arduamente o dia inteiro, ele esteja às 2h15 am ligadaço, eufórico, daquele jeito purinho. Só na água com limão. Se não tava, chutou o balde. Rasgou a promessa que fez a equipe e principalmente se traiu. Porque no final das contas, quem pisa no octógono em 30 dias é ele, não é o John Kavanagh. E mesmo que tivesse só na água, existem coisas chamadas descanso, ciclo circadiano, rotina, hábito que não são meramente opcionais pra um lutador justo no momento em que seu campo deveria atingir o pico. Simples. Na pior das hipóteses, McGregor não tá mais nem aí pra carreira e pra resultado, pois já tá na sombra. Na melhor, o comprometimento não é exatamente o necessário. Então quando ele diz que vai fazer 3 lutas em 2024, essa em junho, outra em setembro e a terceira em dezembro, é pra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque aquela velha máxima, falar até papagaio fala, mas o que as ações indicam? Tá com cara de que ele vai sair do octógono dia 30 de junho e entrar em outro campo direto, abrindo mão de todos esses prazeres por mais 3 meses consecutivos? A situação tá com uma cara tão ruim que 1. As odds na stake.com já se moveram bastante. McGregor, que começou como franco favorito, hoje está empatado. Ele e Michael Chandler pagam 1,90 reais para cada um apostado em caso de vitória. 2. Começou um movimento curioso na imprensa americana de projetar lutas para o cara em caso de derrota para o Chandler. Daniel Cormier e Tchell Sonnen já sugeriram em uma só voz na ESPN americana que o próximo adversário seja Tony Ferguson. Olha só, cidadão que vem de 7 derrotas seguidas e foi dominado por Patty Pimbley e Bobby Green nas últimas rodadas. O casamento até é divertido, tem peso histórico e tal, mas não acho que o ego do McGregor permite. Seria uma enorme confissão de descrença, estaria decretando seu fim como competidor e McGregor pensa muito alto de si mesmo para se rebaixar dessa forma. Acho que se levar um pau, McGregor tem tudo para chafudar nesse estilo de vida que estamos vendo e se afastar do esporte e sem juízo de valor. A vida é dele. Claro, além das condições físicas existe o fator psicológico. O bicho tem um controle emocional fora de série e alguns dos seus adversários travam na hora H. O meu ponto é que quando isso aconteceu antes, McGregor tinha 27, 28 anos e era obsessivo com treinos e performance. Então, ainda que Chandler venha pressionado um pouco abaixo, se McGregor tiver com o timing defasado, sem explosão, força de vontade ou gás, não vai adiantar muita coisa. Enfim, só um alerta para quem está pensando em apostar. Eu estou vendo o bichão com o pé para fora da porta. Talvez Tony Ferguson já fosse o adversário mais aconselhável para esse UFC 303. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, eu estou pessimista demais com o Conor McGregor ou o que eu estou vendo adiante dos meus olhos é fato. Esse cara não está levando tão a sério assim. Você ainda tem fé ou já perdeu a fé como eu? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa aquele like maroto para ajudar a gente a seguir engajando no YouTube. Não perde o podcast do Seis Rounds essa semana. Eu, Lucas Carrano e Luiz Coutinho do canal Encarada analisamos o UFC 302 desse sábado de cabo a rabo. Borrachinha, Strickland, Poirier vs. Mahashev, tem Malhadinho, tem Cesar Almeida, lutas bem legais. Você clica no link aqui do lado e confere ou vai lá nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.